Então se escurri bem a miradas, liberando Me dediquei a aprender, me dediquei a aprender Queremos um aplauso bonito para ela Aí na missa, vamos para mim, é o que sim Que não te engane de mim, por não me engane de mim Por que não pude compreender o que é agora entendo Que me sentou para mim e que eu estava ciego Te deixei para o meu amor, esse mal de imólico Me dediquei a aprender, me canso entre momentos Que seria para sempre, me dediquei a aprender E em ser de mim mundo, não pudiste detenerte E não te engane de mim de ser E quando regreste a mim perdido para sempre E que se deve...